Olá, pessoal do Daqui e Dali! Olha, hoje eu vou começar contando pra vocês um segredinho meu. Sabe qual é a minha sobremesa preferida? Creme de papaya. Mas aí eu pensei, dá pra unir o gostoso ao útil. E como a gente faz uma ginastiquinha, uma musculaçãozinha, eu pensei em fazer um creme de papaya proteico. Testei, deu certo e eu vim dividir esse segredinho com vocês. Então pra esse creme de papaya, a gente vai precisar de duas claras batidas em neve, ok? No liquidificador, nós vamos colocar mais ou menos uma taça do sorvete de creme. Esse meu é light, mas tem vários tipos de sorvete, inclusive sorvete sem lactose, pra quem tem intolerância, ok? A gente vai colocar um mamão, papaya, de tamanho médio. O ideal, gente, quando você pegar o mamão, tem gente que tira essa partezinha do mamão. Nessa parte, tem fibras muito importantes. Então, a ideia é aproveitar tudo. Mesmo que fique, como a sobremesa é funcional, na gastronomia, em geral, eles coam pra tirar essas fibras. Mas a gente vai deixar, mesmo que fique, os pedacinhos, tá bom? Na hora de bater, não vai bater até que ficar líquido, não. Tem que ficar creminho. E aí, pra ficar uma sobremesa proteica, eu utilizei a clara, que nada mais é do que a albumina. Então, a gente vai colocar toda essa mistura maravilhosa aqui. E a nossa famosa quinoa em flocos, ok? Que é extremamente proteica. Vamos misturar tudo, até ficar homogêneo. A quantidade que eu utilizei foram duas colheres de sopa da quinoa em flocos. Já tá me dando água na boca de ver isso aqui, hein? Muito bem. Temos, então, um creme de papaya funcional com propriedades proteicas. Quer um pouquinho? Tchau. 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 Tchau.